E em Catanduva, os bandidos agora estão furtando telha. Dá pra imaginar, gente? A gente sempre noticia aqui no nosso SBT Interior furtos de vários tipos de objetos, celular, bolsas, veículos. E agora a telha também entrou para a lista de desejo dos criminosos. Em apenas dois dias, a Guarda Civil da cidade fez dois flagrantes de tentativa de furto a telhas de alumínio, como a gente tá vendo. Três pessoas foram presas. Em depoimento, os suspeitos disseram à polícia que o material seria vendido para um ferro velho.